Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, você que ama Belém, você que ama a nossa cidade, você que sente o orgulho danado de ser daqui, que admira as nossas belezas, atenção, porque a Ana Celeste e eu, nós dois colunistas lá do Portal Roma News, temos um recado para dar para você. Ana, por favor. Ok, tudo bem, gente? Olha só, nós abraçamos Belém. Eu e o Domingos, nós estamos no projeto Abraçando Belém, que é um projeto que reúne a sociedade civil organizada. Nós somos empresários, executivos, professores, profissionais liberais. A nossa primeira ação nesse projeto é justamente cuidar de por onde Nossa Senhora vai passar, pelo caminho do sírio. Então, se você tem algum parente ou se você mora aqui na Avenida Nazaré e a sua casa ou a casa do seu parente está fichada, está suja, que tal a gente deixar essa casa bem bonita para a Nossa Senhora passar com muito orgulho dos belenenses? Não é uma boa ideia? Então, olha, é fácil de você aderir ao nosso projeto. Basta que você entre em contato comigo ou com o Domingos pelas nossas colunas no Portal Roma News e a gente te diz como é que você pode ajudar. Mas só o fato de você querer ajudar, de você abraçar esse projeto com a gente, já é muita coisa, gente. Então, olha, vem abraçar Belém junto com a gente também. É isso aí, pessoal. É um projeto absolutamente voluntário. Nós estamos aqui doando o nosso tempo em prol da nossa cidade. Nós queremos deixá-la mais bonita para receber os turistas, para receber as pessoas que nos adivinham. Vamos fazer sucesso não apenas pela nossa seminária, mas mostrar para o Brasil, para o mundo e para todos aqueles que vêm aqui nos visitar a beleza da nossa cidade, a beleza da nossa arquitetura, a beleza da nossa história. Abraços e projetos. Venha com a gente. Abraçando Belém.